E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay e também o download lá no blog E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um jogo feito com base na engine Mugen e desta vez é Street Fighter 2 Deluxe 2, um jogo que é praticamente um juntão aí com várias franquias antigas, é basicamente um Mugen Retro aqui, eu achei ele bem legal, baixei, testei e é claro, resolvi trazer ele aqui para o canal também, vale destacar que não sou eu quem faz o upload, então se amanhã ficar offline já era, ou seja, se você se interessou pelo jogo, baixe o quanto antes, ok? Bora lá! E olha aí a tela de seleção de personagem, além dos personagens do Street Fighter 2, tem também do Street Fighter 1, Art of Fighting, The King of Fighters Antigo, World Heroes, enfim, tem tanto personagem aqui de várias sagas diferentes Bom, pra falar cada um deles aqui vai ser complicado, mas vou fazer no mesmo padrão de sempre Vou escolher um personagem, mas aí depois eu faço uma pequena edição no vídeo, tentando mostrar outros personagens também É claro que não vai dar pra mostrar todos, mas pelo menos alguns eu acho que vai dar de boa, ok? Então bora lá! Round 1! Fight! Pois é né rapaziada, o jogo ficou bem legal mesmo, hein? Essa ideia de misturar um Mugen aí com jogos antigos ficou bem bacana É praticamente um jogo retrô, aí onde mistura várias sagas diferentes Achei legal você escolher um personagem do Street Fighter e jogar contra outro personagem do The King of Fighters Ou então do Fatal Fury, World Heroes, enfim, são vários personagens aí E o Screen Pack é do Street Fighter 2, que é talvez um dos maiores jogos de luta de todos os tempos A Lifebar também segue a mesma linha e os stages misturam aí vários jogos, né? Tem no King of Fighters, tem no Street Fighter, é claro, enfim, tem de vários jogos aí também Tem alguns personagens aí do The King of Fighters que você pode achar que eles são mais recentes Mas não são não, são dos anos 94, 95, eu acho que até 96 Mas não tem personagens tão novos assim, a maioria é bem retrô mesmo, bem legal, né? Bom rapaziada, vale ressaltar que lá no blog do canal você encontra um link de download deste jogo E além desse jogo, tem mais de 150 games de Mugen lá Tem da série The King of Fighters, Street Fighter, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, enfim Tem tanto jogo lá que nem eu lembro mais Dá uma acessada no blog e usa o campo busca que vocês vão achar muita coisa bacana Bom pessoal, então é isso, vou ficando por aqui Vídeo de Mugen é bem curto mesmo, é só pra dar uma ideia do que é o jogo pra vocês E é claro, vocês decidam aí se querem ou não fazer o download Vale ressaltar que não sou eu quem faz o upload e se amanhã ficar offline já era Ou seja, eu sugiro que vocês baixem o quanto antes, ok? Bom então é isso, por hoje é só, quem sabe aí eu ganho o like e ainda uma inscrição de vocês Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo